Oi gente bom dia hoje eu vou mostrar para vocês como dá para reaproveitar aqueles restinhos de EVA retalho né restos sobras como tem gente que fala gente que ama retalho outros fala restos sobras olha o pedacinho que muitas vezes você pensa ah eu vou jogar esse pedacinho fora porque não vou utilizar mais mas eu vou mostrar como dá para fazer um lindo arranjo com essa flor aí você fala calma não dá o tamanho da flor com polenta não dá mas dá para você fazer nesses gomos ontem eu estava testando um bocado de restinho de EVA e eu falei vou ver as formas que dá para reaproveitar eu já fiz muitos retalhos utilizei muitos retalhos naquela rosa mirim dá também para você usar mas dá ontem eu estava testando com as formas grandes mas hoje eu vou mostrar para vocês como dá para você reutilizar retalhos de EVA muitas vezes você jogar fora um pedacinho desse de EVA e falar não dá para fazer uma forma grande só dá para fazer uma forma pequena eu já tenho muitos arranjos nessa dá sim ó vou mostrar que dá ontem eu estava testando geralmente utiliza esses retalhos de EVA na rosa mirim mas ontem eu estava olhando que dá para fazer na carmélia dá para fazer ontem eu fiz na carmélia para testar fiz nessa daqui esqueci o nome mas vou deixar na descrição e no título do vídeo é dá para fazer nela dá para fazer em todas as formas só eu vou encaixar pelas de EVA aqui ó entendeu e eu vou deixar na descrição também um que eu tenho com ela de tamanho normal vamos lá vou mostrar aqui para vocês as flores prontas olha que linda tudo que ia para o lixo e eu reaproveitei ó tinha cor da pele laranja amarelo os retalhos que eu fui achando eu vou fazendo ó tá vendo aí aqui você vende mais baratinho mas em conta né e e tira seu lucro tá vendo ó pode também fazer um de galha descendo fica lindo eu tava pensando nisso ontem fazer um de galha descendo só que eu já tenho no canal aí ia ficar e também ia ser um vídeo muito demorado aí eu vou mostrar para vocês aqui ó aqui eu já fiz algumas deixa eu baixar aqui gente ó ó o tamanho do EVA retalhos mesmo vou colocar aqui na sanduicheira né vou colocar também logo da folha eu já faço as duas coisas você já centraliza seja centraliza acha aqui já veio a sinal que mostrando ó onde vai ser ó the você vê já deixa certo, ó, tá vendo, aqui ó, apertou, você não vai jogar retalho mais no mapa, ó, tá vendo, ó, deixa eu mostrar ali pra você ver como fica linda assim, aqui eu vou colocar agora aqui a folha, e a sépula eu vou fazer sem frisador, porque como ela é bem pequena, se você quiser, você pode fazer também com o brinco de princesa, ó, às vezes você joga um pedacinho de EVA verde no mato, achando que não dá pra fazer mais nada, né, ó, tá vendo, vou deixar aqui agora, e aqui agora eu vou cortar esse quadrado, eu vou deixar na descrição, ó, você cortou um quadrado, qualquer quadradinho que você veja que dá pra fazer uma, uma sépula, ó, vai ser essa daqui, ó, eu fiz até um arranjinho, eu vou deixar na descrição com ela, ficou lindo, todo feito com ela, dessa forma, você corta aqui, aí você dobra novamente e corta, ó, dobra pra cá, corta ao meio, vira, dobra e corta ao meio, tá vendo, aí você vem aqui e aí faz isso, ó, eu fiz um arranjinho tem muito tempo já, tá indo no canal, dessa forma, aqui é que você vai cortar as laterais, gente, se inscreva no canal aqui, deixa aquele joinha aí pra nos ajudar, não põe o anúncio, isso nos ajuda muito, né, e quem gostar do canal fica por aqui, então agora tá colocando mais vídeos, com fé em Deus, vou focar agora no meu canal, pra fazer vídeos pra vocês, ó, tá vendo, tá vendo, ou dessa forma, aqui agora eu vou colocar dentro da sanduicheira, vou pegar o boleador, mas se você não tiver o boleador, você pode vir com esse dedo aqui, ó, esse dedo, e depois que tiver, você faz isso, ó, depois que encolher aqui na sanduicheira, tá vendo, tá vendo, tá encolhendo, tá encolhendo, aí você vem aqui, ó, com o boleador, ó, na palma da mão, ó, e aperta, ó, fica dessa forma, eu tenho um arranjo aí, eu vou deixar na descrição, feito tudo com ela, com essa sepa, dessa forma, eu fiz uma florzinha, e agora vamos cortar a folha, isso tudo com o resto de EVA, com retalhas, com sobra, né, tem gente que chama retalha, outros são mais restos, chama sobra, e vamos que vamos, às vezes você fala assim, ah, é um pedacinho só, não dá pra fazer nada, jogar no mato, aí você vai jogando hoje um pedacinho, amanhã outro pedacinho, e aí seu lucro vai indo naqueles pedacinhos, que dava pra você fazer arranjo menor, colocar em caqueiros menores, e vender mais em conta, e às vezes chega uma pessoa pra comprar um arranjo grande, compra um arranjo grande, leva um pequeno, ou às vezes tem outros que querem comprar só um arranjinho só pra dar uma lembrancinha, e você já tem aquele, pra vender, né, tem que usar, ó, tá vendo como ficou, ó, e sobra, vamos pegar todos aqui, tá vendo, essas são as maiores, essas foram as que encolheram um pouco na sanduicheira, você sabe que acontece isso, né, por isso que às vezes eu sempre falo pra você cortar o EVA maior um pouco, porque tem EVA que encolhe, pegar aqui a menorzinha, aí vem aqui, ó, já dobrei a ponta do arame, tá vendo, se você quiser fazer esse processo com a cola, dá certo também, sem um nalho, é porque eu gosto mais do nalho pra mim, não usar tanto a cola, porque eu tenho rinite alérgica, aí eu evito bastante a cola, ó, esse galo é uma benção, sabe o jeito, antigamente, quando a gente era, quando era criança, os galos cantavam na hora certa, hoje os galos, tudo tá mudado, tudo tá desorientado, e esse, parece que ele adivinha a hora que eu vou gravar o vídeo, parece que ele adivinha, tem dia que ele passa no campo, aí você vai intercalando, ó, se você quisesse fazer um miolinho aqui pra outra flor, também pode fazer, viu, gente, reutilizar essas sobras de EVA, com esse frisador, com outro, e fazer miolinho pra outras flores, com ela, ou com outra maior, com, pra outras flores, tá vendo, você pode reutilizar retalhos, pra fazer miolinho pras flores, ou até mesmo pra intercalar entre arranjos, que você pode pegar aqui as sobras, fazer arranjinho assim, ó, fazer os miolinhos assim, e colocar entre os arranjos maiores, e galinho também, né, coloca aqui, ó, aqui é o tanto que você quiser, né, eu não vou estimular vocês, ó, gente, vai desculpando aqui o barulho, até que, até que, por esse eu ver, ouvi esse barulho, eu lembrei da menina que falou, que o áudio tava bem baixo, realmente tava bem, é porque eu já falo baixo, e aqui a rua é barulhenta, muito movimentada, aí você fala assim, movimentada tem galo, aqui tem um terreno aqui do lado, bem grande da moça, e ela cria os bichinhos dela, tá vendo, aí você fala, calma, porque você passa o nalho assim por trás, porque, ó, passei aqui, ó, você pode chegar na criança na sua casa, sacudir a flor, e ela não solta, e agora eu vou mostrar pra você, se você deixar passar o nalho assim, ó, ó, só, ó, tá vendo, se você sacudir pouco, é porque eu passo com força, minhas coisas, tudo, mas aí você vê que não ficou da mesma forma que o outro, tá vendo, agora eu vejo aqui, passo aqui, ó, por trás dela aqui, por dentro, também faz isso, tá vendo, você vê que ela ficou fechadinha, não ficou da mesma forma, e agora vamos colocar a última aqui, né, pra finalizar aqui, que é o Converse mais do que a nega do leite. Um beijão aí pra todas as minhas seguidoras, que estão aí deixando comentários, pras meninas aí do grupo de Fabiã na Rua, e pra todo mundo, que Deus abençoe a todos, eu vou aqui, ó, colocar aqui uma fécula, eu nem furo, eu puxo aqui mesmo, porque aqui eu já vou acertando, eu vou acertando aqui nela mesmo, porque às vezes você vai cortar, ó, nela mesmo, eu furo, e vou acertando nela mesmo, que às vezes você faz o furo, aí fica muito grande, fica caindo, né, e agora eu venho aqui, faço cola nas pontinhas, se quiser que ela fique bem coladinha as pontinhas, se não quiser, e faço isso, ó, tudo com sobras que ia pra o lixo, né, aqui, pra o lixo, ó, tá vendo, e agora vamos pegar aqui, gente, eu tô reutilizando a forma que eu usava antigamente, não é eu falar antigamente, parece que eu sou da caverna, não é não, é a forma que eu aprendi, usando o próprio EVA, por que calça você tá utilizando isso, porque a cita floral que tá vendendo aqui, pelo menos aqui na minha cidade, não tá colando, eu fiz um arranjo aqui pra mim, e deixei aqui em casa, e ela tá descolando, então eu vou voltar a fazer dessa forma, porque aqui também a cliente, pode lavar totalmente ele, sem receio, pode lavar tudo, sem receio, vamos pegar aqui a folha, né, aqui é um carro atrás do outro, aí a rua é iluminada, aí eu tenho que lembrar e falar mais alto, aqui o tanto de folha, é o tanto que você quiser, pode colocar 3, 4, isso aí fica a critério, eu sempre falo isso, fica a critério de cada um, né, depois eu vou fazer outro detalhe, pegar todas aqui, pra mostrar pra vocês, é rápida, simples, mas que tira o seu lucro, tá vendo, aqui tem uma cor da pele, que tinha um restinho de aveia ali, ó, laranja mais forte, mais claro, branco, amarelo, rosa, verde, é, limão, vermelho, azul, bebê, lilás, todas as coisas que você quiser utilizar, aqui eu vou utilizar esse caqueirinho, tá vendo, que é isso daqui, gente, o que tá mais caro aqui na minha cidade, pra caramba, é tinta e caqueira, tá complicado, às vezes as pessoas olham o arranjo, e falam, poxa, tá subindo o valor, mas não é gente, isso aqui tá, pra gente tá saindo muito caro, antes tinha um rapaz que me fornecia, mas agora ele não tá fazendo mais, e tá saindo muito caro, muito, muito mesmo, aqui, aqui eu coloco, essa borrachinha, pra quê? Pra que o gesso não derrame aqui, ó, não fique derramando, aí vamos lá, vou colocar o gesso ali, e volto com vocês, aqui gente, eu já coloquei o gesso também, coloquei algumas folhinhas aqui, agora vamos pegar aquelas, é miolinho, aqui você vai colocando, já soltando o que é gesso, argila, que tem que ter um pouquinho de, cuidado, e eu também, o gesso aqui, tá um pouco mais, assim, tá mole um pouco, porque, eu tenho que gravar pra vocês, mas se eu for fazer, pra mudar o arranjo sem gravar, eu já vou fazer o gesso um pouquinho mais firme, que vai ser mais rápido ainda, né, porque aqui tem que olhar a forma, né, eu tenho que fazer devagar pra vocês verem, mas aqui a intercal é normal, ó, com a gila só é bom, porque você vai olhando, o jeito que as flores estão, se você não gosta, você vai lá e modifica, né, mas com gesso não, você já tem que colocar sabendo, ou até mesmo, vai e coloca, depois que você termina, você fala assim, poxa, eu poderia colocar essa flor, do lado de cá, mas com gesso não tem como, por isso que muita gente, não gosta de trabalhar com gesso, porque colocou, já foi, ó, e com a gila não, a gila dá possibilidade, você tá tirando, olhando, né, vendo se realmente você quer naquele lugar, ó, aqui, olha como ficou a nossa racha, eu não coloquei, nem borrachinha aqui, e nem o músculo, porque ainda tá mordo, então tem que deixar, o gesso secar um pouquinho, depois quando eu tirar a foto, ó, atrás, como ficou, ficou todo redondinho, ó, tudo que ia ser jogado, do mato, né, no lixo, né, você achava que não tinha, como reutilizar, e aí eu, vou, bolei essa forma aqui, e fazer essa tulipinha, com resto de EVA, nesse frisador, você pode fazer na carmélia, na rosa conjugada G, qualquer uma, qualquer pedaço, de retalho, que caiba, aqui nesse espaço, dá pra você fazer uma flor, aqui daria pra fazer uma flor bem maior, só era intercalando, intercalando, até ela ficar maior, você vê que umas, ficaram maiores, tá vendo, outras menores, por quê, porque só tinha aquele pedacinho de retalho, dividindo, as que estão menores, é que tinha menos pedaço de EVA, as outras ficaram maiores, tá vendo, e aí você dá pra reutilizar, nesse frisador, e qualquer outro, uma forma de você economizar, não jogar retalho de EVA fora, ó, tá vendo, e tirar seu lucro, porque isso aqui é seu lucro, que é culpado, tá vendo, agora a calma minha, cheia de ideias, com fé em Jesus Cristo, né, que Deus venha nos abençoar, e abrir minha mente, pra que eu possa vir, continuar fazendo meus vídeos, como eu fazia, né, com todo vigor, e botando vídeo toda semana, que vocês curtam, reaproveitem seus retalhos, um cheiro, e até o próximo. e aí, e aí, e aí, e aí,